E se eu te dissesse que é possível você emagrecer mudando apenas a forma como você pensa? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer isso. Olá, meu nome é Polozzi, eu sou especialista em atos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Vamos lá, como é que você pode emagrecer mudando a tua mentalidade? Porque para emagrecer não é apenas uma questão de dieta. Quantas vezes você se propôs a fazer uma dieta, até emagreceu, mas engordou novamente? Ou, eu nem comecei a fazer dieta, nem tenho força para isso, começo a fazer dieta na segunda-feira, segunda até vai bem, terça, quarta, final de semana, já quebrei essa dieta. Se você vai no melhor nutricionista, você pode ir no melhor nutricionista, que tem a melhor dieta, que ele calcula certo, ele faz todo o trabalho. E esse é um grande desafio dos nutricionistas, porque a dieta em si, o passar, saber o que comer, a forma como comer não é o principal desafio. Lógico, você buscando um especialista para você saber os macros que você quer atingir, quanto você pode comer de carboidrato, proteína, de gordura, tudo isso acelera, ajuda muito. Agora, se as pessoas sabem, porque de início, se você parar para analisar, as pessoas sabem o que precisa ser feito para emagrecer. A maioria das pessoas, pelo menos, elas sabem que se eu comer, ingerir menos caloria do que o meu gasto calórico, então se eu me alimentar mais de verde, de saladas, comer menos carboidrato, menos gordura, comer menos fast food, sabe, esses alimentos que engordam, a pessoa emagrece. Mas se ela sabe o que fazer, por que não faz? Por que não consegue? Tem uma série no Netflix chamada Explain, e um dos episódios fala, por que as pessoas não conseguem emagrecer? E aí fizeram pesquisas com milhares de pessoas, fazendo diversas dietas diferentes, e a resposta foi sempre a mesma. Por que as pessoas não conseguiram emagrecer? Porque elas não fizeram a dieta. Então, novamente, não é o que você sabe que faz a diferença, mas é o que você faz com o que você sabe. Então, não adianta saber apenas racionalmente, cognitivamente, qual é o passo para emagrecer. Você precisa mudar o seu emocional, é o que está por debaixo da camada racional. As pessoas, elas tomam decisões de forma inconsciente. A gente sabe que se escolher melhor os alimentos, eu vou conseguir ter mais energia, disposição, mas por que eu acabo comendo aquilo que não é certo? Lógico, que existe um sabor, que é gostoso, mas existe um ganho emocional, um ganho químico. Por exemplo, pesquisas mostraram que esses alimentos, batata frita, pizza, eles produzem uma química, uma determinada química, que aumenta o prazer, a serotonina do meu cérebro, e é como se fosse um vício. Açúcar se torna um vício comparado, mas pesquisas mostraram que a produção química no cérebro é comparada com o da cocaína. Então, se torna tão forte aquilo, que eu passo a ter ganhos emocionais, de estados emocionais, ao me alimentar dessa forma. Então, se eu quero emagrecer de fato, não adianta só aprender. Novamente, se eu for no nutricionista, eu recomendo que você busque um especialista assim, pra você saber a forma de se alimentar correto, porque isso vai te ajudar você tendo um acompanhamento. Agora, se você não mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, o que tá por debaixo dessa camada racional e consciente, o que tá no seu emocional, não vai mudar. Na infância, pode ser que os pais falavam assim, olha, come tudo, senão você vai apanhar. Ou senão, a criança limpava o prato, aí vinha a mãe, ou o filho comeu tudo e fazia um carinho no filho e dava amor. Aí depois a pessoa, ela tem a necessidade de limpar o prato, ela já comeu, já tá satisfeita, mas ela tá ali limpando o prato, porque inconscientemente ela tá buscando o amor da mãe. Lógico, eu tô dando alguns exemplos aqui pra você entender que é o emocional que vai fazer a diferença. E se você quer, então, emagrecer, você tem que colocar uma programação, tem um programa rodando na sua mente, que leva você a tomar decisões inconscientes que prejudicam a sua saúde. Agora, se eu quero mudar, se eu quero emagrecer, eu preciso reprogramar os meus pensamentos. E lógico, existem vários caminhos pra isso, que você usa através da programação neurolinguística, o coaching. O que eu vou trazer pra você, fazer uma lista, é, você tem que ter um ganho no fato de emagrecer ou cuidar da sua saúde, se alimentar melhor, e você tem que ter uma dor. Por quê? As duas forças básicas que movem o ser humano é dor e prazer. Tudo que a gente faz é na busca por sentir prazer e por que a gente come, é gostoso comer. Porque traz muito prazer, um prazer químico. E a gente foge daquilo que traz dor. As nossas decisões são baseadas nisso. Então, eu preciso ter um porquê. Primeiro é ter um porquê me alimentar melhor. Por que querer emagrecer, ou pode ser estético, pode ser saúde, pode ser me sentir melhor comigo mesmo, a minha autoestima. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas se você quer emagrecer, ou você quer ganhar massa, você quer cuidar melhor da sua alimentação, você vai ter que mudar essa programação mental. Então, primeira coisa, definir um porquê. Esse porquê tem que ser forte. Agora, você tem que pensar, listar, se você puder pegar um caderno e escrever, todos os ganhos que você vai ter no fato de conseguir cuidar da sua saúde, se alimentar melhor. E aí, fala, poxa, eu vou ter mais disposição, energia, eu vou ter o corpo que eu gostaria de ter, eu vou me olhar no espelho, me sentir bem, com uma autoestima elevada, vou me sentir desejado pela pessoa que me ama, eu vou poder colocar um biquíni na praia e me sentir bem comigo mesmo. Eu não sei, sabe? Eu tô dando exemplos aqui. Não tô dizendo que isso é necessário, ou dizendo que isso tem que ser certo pra todo mundo. Cada um tem o seu porquê. Não existe o que é certo e o que é errado. E você tem que causar alguma dor futura se você não cuidar da sua saúde. Você tem que escrever isso. O que você vai perder na tua vida se você continuar se alimentando da forma como você se alimenta? E você tem que exagerar. Você tem que falar assim, poxa, eu vou ficar doente, tenho uma diabetes, eu vou ter vários problemas de saúde. e você vai intensificando. Pode ser que eu morra. E se você tiver prazer em cuidar da sua saúde e dor, o fato de não cuidar, é aí que você começa a virar essa chave. E precisa ser um condicionamento. Isso não acontece de uma hora pra outra. Você tem que se condicionar, entender que se você quer emagrecer, se você quer cuidar melhor da sua alimentação, isso precisa ser um estilo de vida. Não é um objetivo a ser atingido. Por que que acontece quando a pessoa define um objetivo? Ah, vou emagrecer 10 quilos. Ela atinge o objetivo e engorda de novo. Por quê? Porque ela não colocou na mente dela que aquilo é um estilo de vida, que tem prazer, eu tenho prazer em me alimentar bem, eu me sinto bem, a forma como eu fico energizado, eu não preciso nem dormir tanto, eu não fico indisposto depois do almoço se eu me alimento melhor. Então eu tenho que começar a olhar para os benefícios. Você quer então emagrecer ou você quer cuidar mais da sua saúde, da sua alimentação? Coloca isso na tua mente. Muda os teus pensamentos em relação à sua saúde. Começa a priorizar isso, transforma isso num valor, porque aí sim você vai começar a ter resultados e conseguir ter o corpo que você gostaria, saúde que você gostaria. Deixa eu saber se você gostou dessas dicas. Dá um like no vídeo, porque é o seu like que me diz se eu estou no caminho certo, se eu não estou, se você está gostando do meu conteúdo. E aproveita e se inscreve no meu canal, se você ainda não está inscrito. Clica no botão vermelho aqui em inscrever-se e a hora que você clicar vai aparecer um sininho. Clica no sininho também, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, porque eu estou sempre postando vídeos para fazer você ter sucesso em todas as áreas. Então se inscreve aí, ativa as notificações, o sininho e para finalizar, me segue no Instagram. Acessa lá, vai na busca, coloca polozia__oficial e me segue no Instagram também, porque lá eu compartilho meu dia a dia, faço stories mostrando a minha família, como é que eu cuido da minha saúde, da minha alimentação, como é que eu faço para ter sucesso e prosperar em todas as áreas da vida. Vai lá, aproveita e me segue também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!